Oh, moça do caixa, é o seguinte, vamos afinar as violas, tá? Eu vou contar até 10, e quando eu chegar no 10, eu quero essa bolsa com todo o dinheiro do caixa, valeu? E é 1, 2, 3, e é 4, oh! Você não vai fazer nada a respeito, seu banana! Eu sempre te falei que você casou com esse homem frouxo! 10, acabou o tempo! Quanto a você, grandão, você por acaso me viu assaltar essa padaria? Vi, vi sim. E você, ô, da barbixa? Você por acaso me viu assaltando aqui a padaria? Eu? Não, mas minha sogra viu tudo, e com detalhes. Abaixa, abaixa a arma, quando tiver que acabar, dá o tiro. Gente, quando eu fizer assim, vocês dão o grito de novo, tá? Vê, imagina o cara caindo aqui, tá? Olha pra ele com piedade. Você tava um pouquinho mais pra lá, não é assim? Bem mais pra lá, é mais ou menos. Aí, aí, aí. Mais pra trás do mundo. Isso. Isso. Aí, já tá. Todo mundo com a mão pra cima, assustados, né? Porque você pode morrer, pode sobrar uma azeitona pra vocês aqui. Um assalto a um pico, isso é meio jornal nacional. Cuidado, Cristo, eu acho que você hoje empacota, certo? Um assalto a um pico, isso é meio que a gente.